Se ele não fizer isso, ele vai vir pra liga direto. Aí o que você faz? Você coloca um cara do A pra esmocar a liga direto, certo? Pra dar o fake. Opa, será que vai ser A ou vai ser B? E faz aquela explosãozinha no B. Simples, professor. Simples, simples. Sem muitas coisas. Vai lá, esmocou o janelão rápido de início, ele vai pular no meio. Põe um cara lá pra fazer barulho no meio, flechar, esmocar... Pra enganar o símbolo, né? É, mas aí o cara do A tem que esmocar a liga, Bangar umas... Aleluia, igual o Lincoln lá, pra cima. E aí os três já tem que estar no jeitinho pra explodir lá no B. No jeitinho pra pegar o perfecto. Pra pegar o perfecto. Pra pegar ele. Eu vou passar isso aí, Luca, foda. Confia. Eu vou estar olhando, ele não entende nada. Não entende nada. Não entende, não entende. Não, do jeito que você tá falando aqui, eu tô vendo tudo já acontecendo. Não, confia, confia. Um cara no meio enganando o símbolo, né? É, é, é. E o símbolo perdido, é isso. E perdido, perdido. E uma explosão no perfecto. É, é, é ele. É ele mesmo.